A água, né? Fluxo, né? Passa por aqui, tecnico de bloco, cassinho, processador, é pra que o resfriado volta pro reservatório. Eu vou ligar a máquina agora, eu acabei de colocar as memórias, vamos rezar aí pra dar tudo certo e vamos lá, já volto. Então tá aí montado, né? Ah, pessoal, vamos ligar então, ver como é que fica. E aí, galera, esse DE é meu PC, é um PC velho e curtinho, essa porcaria mal roda Slender, entendeu? DE, ele esquenta muito, não dá pra fazer quase nada, resumindo. E aí, agora eu vou ensinar pra vocês a fazer um water cooler pra quem não sabe o resfriamento à água, vocês vêm aqui, ó. Esse DE é meu PC, não roda nada, ele esquenta muito, certo? A gente tá com uma vinha aqui, ó, fazer um water cooler nele, vamos ver o que vai sair dessa coisa, vamos ver se vai resfriar isso. Isso aqui, ó, um resfriamento, resfriamento à água. Malivagadinha, aqui ó. Pô, eu acho que já que deu pra fazer mais. Acho que ele acabou, já deu que ele... Pode ver aqui, ó, que tá conectado, não coita. Acho que já esqueceu demais, mas vou dar uma curtida nele. Vamos ver se agora ele vai tomar jeito de não tecer, hein, meu caso. Vamos levar, velho. E, ó, saca fogo nessa puleza. Vamos ver se isso aqui vai... Vai funcionar. Vamos, quero ver. Agora esse computador vai funcionar. Acho que é isso daí, tá bom. Vamos apagar esse vídeo. E aí... E aí... E aí...